Fala galera, a aula de hoje é de Bottom First. Se você tem acompanhado todas as aulas em algumas das nossas coreografias ou laboratórios, eu já fiz o Bottom First, certo? Então você talvez já tenha feito, se fez algum dos laboratórios. Mas eu achei interessante fazer um vídeo para falar só dele, para poder falar de suas variações depois, para vocês poderem colocar ele da forma que vocês achem melhor, beleza? Então, Bottom First é bem simples e ele é mais um passo legal para a gente trabalhar a nossa dança em 360 graus, para a gente conseguir trabalhar com plano tridimensional. Então vamos lá, bem simples, Bottom First é o seguinte, nós levantamos uma perna e depois que nós levantamos uma perna, o tronco, aliás, da cintura para baixo, ele vai girar para a direção da perna que levantou. Então, por exemplo, se eu levanto a perna esquerda, eu vou girar para a esquerda. Se eu levanto a outra perna, eu vou girar para lá, beleza? Então, nós não podemos cruzar, eu não posso levantar essa e tentar virar para lá, certo? É sempre se eu levanto aqui, eu viro para lá e aí eu faço um O-Flex, certo? Quem já viu os vídeos já sabe o que é O-Flex. Eu posso fazer isso aqui e girar só para o lado, então eu levanto e giro para o lado, curtinho, ou eu posso fazer um giro de 180 graus, um giro maior para virar lá para trás. Então, em vez de ir para o lado, eu vou direto para trás e volto com a outra perna. Isso é Bottom First. Siga para a próxima aula para ver variações.